O Edmilson Almeida fez uma pergunta ao Paulo Roberto Santos a respeito do Luan, que foi lançado por ele no Atlético Sorocaba. Pois não, Paulo? O Luan é um atleta que nós o lançamos na equipe profissional em 2008, na reta final da Copa Paulista, quando nós fomos campeões da Copa Paulista. Nós o lançamos na equipe principal e de 2008 para frente ele deu sequência, foi muito bem. Hoje é o Luan que todos conhecem. Ô Paulo, muito obrigado pela sua participação conosco, muito sucesso lá. Você fica para o segundo semestre no Rio Claro ou prefere dirigir uma outra equipe aí, Série C, Série B do Campeonato Brasileiro? Logicamente que a nossa opção é trabalhar numa Série C, Série B, né? Mas vamos aguardar o que vai acontecer. Tá, Roque, um abraço, muito obrigado. Sucesso lá, tá bom? Obrigado, Batista, pelo convite. Edmilson, um abraço a todos. E na sequência vem aí Neto Locke, o Boca Larga, ele tá louco pra falar. Então tem que abrir o espaço pra o Boca Larga entrar falando aqui hoje com o craque amoroso. Um abraço, tchau!